Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está aqui no stand do Bradesco, Agri Show 2022, e olha, aqui hoje é a prateleira de cima do Bradesco e a prateleira de cima do banco, que é o maior financiador privado do agronegócio brasileiro. Ô Leandro, obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão, viu? Carlão, obrigado, prazer em revê-lo, é um prazer estar falando com você e com o seu público. Escuta, como é que é esse, agora que você está aqui no Agri Show, meio que como convidado, como é que é? Mas o papel do varejo, o papel da rede dentro do agro continua e sempre vai ser muito importante. Não, você bem que você falou, né, que como convidado, vim hoje aqui a convite do time do DEF, né, pra estar junto, mas é um junto, que é um junto misturado, né, Carlão? Porque o varejo é extremamente importante, ele atende o Brasil inteiro. E ele é agro por natureza, porque o Brasil é agro, né, então o varejo acaba sendo agro. A gente tem uma participação gigantesca em todos os pontos do Brasil, em todos os pontos de cultura, em todas as atividades agrícolas e atividades pecuárias também. Escuta, como que é esse negócio do varejo? Explica pra nós aqui, o que o povo quer saber é o seguinte, eu quero saber como é que é a vida daquele cidadão lá. É das sete às dez da noite lá, como é que é? Muito trabalho? Não, é tocada lá, tem um time muito bom, né, o varejo tem um time muito bom, a equipe estruturada, temos vários diretores espalhados pelo Brasil, você já inclusive já entrevistou vários aí nas andanças das principais feiras que nós realizamos, né. Então a gente tem um time estruturado e a gente tem uma parte organizacional muito forte. Então a gente toca, toca e toca bem e é o coração do banco, né, o varejo é o coração do banco. Quando a gente fala varejo, do que a gente está falando? De toda a rede de agência, né, toda a distribuição de rede de agência, tanto a parte de pessoa física e empresas até 50, com faturamento até 50 milhões de reais, tá. Eu sei que o seguro é um negócio importante no componente aí do conjunto de lucros do banco, né. Sim, o presidente Trabuco fala sempre que o Bradesco são dois lados de uma moeda, né. Um lado é a parte de crédito, de financiamento, a parte do banco e a outra parte é o seguro, né. O seguro representa quase 30% do resultado do banco, né. Então é realmente muito importante e muito integrado, né, Carlão. Porque quem faz uma aquisição, ele quer proteger aquela aquisição, quer uma aquisição na área agrícola, investe numa plantação, investe num negócio, ele precisa proteger porque o investimento dele todo está ali, né. Então ele precisa garantir que se alguma coisa acontecer, ele está protegido. Tem uma companhia como a Bradesco Seguros, que é a maior seguradora da América Latina ao lado dele, né. O que você achou aqui da sua visita da AgriShow? Está terminando, vocês estão de saída? Qual a impressão que você leva daqui? Olha, muito profissional, altíssimo nível. Os estandes, realmente, o pessoal está de parabéns e não mediram esforços, colocando aí todo o plantel de equipamentos, uma infraestrutura muito bem posicionada. Então, realmente, quem veio aqui não perdeu viagem. Uma excelente infraestrutura e tenho certeza que muitos negócios estão sendo feitos aqui. A gente está fazendo muitos negócios e, realmente, vale muito a pena prestigiar e comparecer porque a gente sempre aprende muito quando vem eventos como esse. Já olhei lá o stand de vocês, o stand da John Deere, está maravilhoso lá. Vocês reduziram a presença de máquina, mas, em compensação, a conectividade, o digital, enfim, está muito forte, né. É, o foco nosso aqui é mostrar para o cliente como é que a tecnologia ajuda ele a ser mais rentável, mais produtivo, mais sustentável e que a gestão da fazenda fica cada vez mais fácil. Então, é isso que a gente quer mostrar, como é que a tecnologia como um todo impacta o produtor. Eu tenho certeza de que quase todos os nossos clientes utilizam tecnologias que estão nas máquinas. Eu duvido que algum use a plenitude. Então, quando a gente fala em ter todas as máquinas juntas, você gera uma quantidade de informação, de dados, que muda a forma de gerir a propriedade. Vamos dar cuidado, hein, Roberto. E é uma honra para você receber o Marcelão aqui. Eu fiz questão de registrar, pedir para você registrar a presença do Marcelo. Ele veio tomar um café com a gente. A feira está muito boa. Ter um parceiro como a John Deere para nós é estratégico. A John Deere é um grande parceiro. É um grande fabricante de máquinas e implementos agrícolas no Brasil. Nós estamos aqui lado a lado no estande, enfim, registrando a presença do Marcelo Lopes, que é um grande parceiro do Bradesco. E a gente aqui está pronto para financiar todos os produtos da John Deere. Marcelo, ele financia mesmo ou não? Financia. O Bradesco é um parceiro de longa data. A gente está aí procurando algumas outras soluções criativas. A gente está trazendo uma visão diferente, a visão de tecnologia. Então, não é só financiamento de equipamentos que o Roberto tem feito, mas muito também o financiamento das soluções. Isso vai muito além de hoje de ser uma máquina só. E é isso aí que a gente está discutindo com ele, como é que a gente dá passos para frente. Esse caboclo aqui, vocês que acompanham o nosso trabalho, já estivemos juntos lá em Goiás. Eu estou falando do Zé Augusto Araújo. Ele é presidente dessa companhia aqui, a Macampo, e também da Associação de Todos os Distribuidores John Deere do Brasil. Rafael, você é um caboclo importante, hein? Sou nada, Carlão. É por isso que a turma do Bradesco fez todo esse carnaval aqui para te receber, hein, rapaz? A bondade do Roberto França, que gosta de mim, né? Mas é isso, a nossa relação com o Bradesco é longeva, histórica. O Bradesco tem uma importância muito grande na parte de financiamento dos nossos clientes, financiamento da nossa marca e está sempre presente. Na verdade, é mais do que um banco parceiro, é um amigo que faz negócio juntos. Escuta aí, e que tamanho que tem a Macampo hoje? A Macampo está no centro-norte do país, tem representante em quatro estados, tem lá 18 lojas, já 18 lojas. Mas como que o senhor é um caboclo, tem 30 e poucos anos, como é que você conseguiu fazer isso? Obrigado por esses 30 e poucos anos, 44 anos. Já se vão lá uns 16 anos de trabalho no campo, né? É isso aí. Tomando sol, né? Hoje eu estou de chapéu, não estou tomando muito sol, não. Você fez uma comparação, se a gente estivesse aí num campeonato de uma Fórmula 1, a gente estava vivendo só o aquecimento dos pneus. Desenvolve isso um pouco pra gente. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Carlão. Olha, mais do que nunca, eu me convenço a cada dia de que isso é a grande realidade. Se nós olharmos os primeiros 50 anos do agro brasileiro, ele foi de construção da infraestrutura, da tecnologia, das bases, da estrutura, pra chegarmos aonde a gente chegou. Começou na década de 70 com a criação da Embrapa, depois o plantio direto, depois a lei de proteção de cultivares, que você conhece muito bem, depois vieram os organismos geneticamente modificados, depois veio o Código Florestal, veio o Moderfrota, que renovou a frota de máquinas agrícolas, enfim, uma série de iniciativas dos três poderes, do Executivo, do Legislativo, Judiciário, da Pesquisa, das Universidades e, principalmente, puxado pelos agricultores brasileiros. Estas iniciativas, que eu chamo de um planejamento não planejado, porque isso foi acontecendo ao acaso, nos trouxe até aqui. Nos trouxe até aqui. O que vem pela frente? Essa é a grande questão. Então, eu voltei para os Estados Unidos agora, poucas semanas atrás, e comecei a estudar um pouco o que eles estão fazendo, qual é a situação deles, eles que estão hoje na dianteira do agro-mundial. E retornei de lá, Carlão, com a sensação clara de que eles estão usufruindo o conforto do sucesso. Então, quando uma civilização, um segmento, ele se locupleta do seu sucesso, ele para de crescer. Aquelas discussões envolvendo a questão ambiental não são no mesmo tom do que aqui. Crédito de carbono não é a mesma discussão. Plantio direto ainda não chegou no nível em que nós estamos. Tem agricultor fazendo milho sobre milho sobre milho, coisa que já abandonamos há muito tempo. Então, eu diria assim, voltando à tua pergunta inicial, em linguagem de Fórmula 1, realmente nós vamos passar esses caras. E não vai levar 10 anos. Essa que é a realidade. E aqui a gente vai fazer um balanço até a data de hoje. Estou aqui no estande do Bradesco. O Bradesco foi presença extraordinária, está sendo e continuará ainda amanhã aqui na Agri Show 2022. E eu estou com dois feras aqui do Bradesco, aqui do meu lado esquerdo, está o Delvair Fidêncio de Lima. que é o nosso diretor executivo da região aqui. Ele é o homem que toma conta dessa região toda, uma região grande. Eu acho que tem quase 500 municípios. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Oi, Carlão. Feliz, como você disse, né? Quatro dias aí de Agri Show. E a gente está bastante animado. Tivemos essa semana a passagem aqui do nosso presidente, o presidente do conselho, e vários executivos aí do banco que pôde presenciar, né? A pujança dessa feira. E aí, demonstrar também a animação da equipe, os negócios que estão sendo gerados, né? E a moçada nos estandes todos aí, prospectando e trazendo esses negócios para o banco. E a gente, pelos números, né? Que estamos vendo, estamos muito animados que vai ser, assim, um Agri Show histórico. Muito felizes com isso que está acontecendo. Maravilha! E aqui, no meu lado direito aqui, o sempre presente Roberto França. E, Roberto, essa semana você trabalhou, sou testemunha, você trabalhou muito. Você fez bonito aqui também, hein? Carlão, essa semana foi cansativa, mas extremamente produtiva. Eu, em especial, estou muito feliz porque a alta direção do banco veio para a feira, trouxe o seu prestígio para a Agri Show. Nós visitamos várias empresas, vários parceiros, e eles receberam a mensagem, enfim, que o agronegócio continua progredindo, o Bradesco continua contribuindo para o agronegócio crescer. Então, em especial, eu estou feliz por isso. Acho que a gente aumentou a representatividade do agro dentro do Bradesco e o Bradesco contribuindo para esse setor tão extraordinário, tão importante para a economia brasileira. E muita gente prestigiando aqui, né? O estande do Bradesco viveu lotado aqui esses dias, viveu, acabou de sair daqui o Paulo, enfim, tem muita gente importante, todo mundo que conta passou por aqui. E o sinal, eu falei pro Otávio no dia que entrevistei o Otávio, eu falei assim, Otávio, a sua presença aqui na AgriShow, ela reflete, ela diz tudo sobre o que que o Bradesco tem com o agronegócio. Você não acha isso também, Roberto? Com certeza, o Otávio é um grande entusiasta do setor, as mensagens do nosso presidente do Conselho da Administração, o senhor Trabuco, foram fantásticas, ele tem uma visão e ele tem um conhecimento do agro desde a época da PEC Plan, lá em começo de 1970, e trouxe uma mensagem, então, a gente recebeu o prefeito de Ribeirão Preto, recebemos o Chiquinho, que é o secretário da Agricultura e presidente da AgriShow várias vezes, veio nos prestigiar, veio perguntar se a gente estava precisando de alguma coisa, preocupado com o bom andamento dos negócios, porque de verdade é uma feira de negócios, então, a gente recebeu muita gente que de fato está contribuindo em fazer negócios e tornar a AgriShow uma feira histórica, como o próprio Delvair falou. Então, eu quero agradecer toda a audiência de todos vocês, vocês que ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscreve aí no canal, aperte o sininho para receberem as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário, e principalmente compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e eu, mais uma vez, quero agradecer, muito obrigado Delvair pela sua presença. Obrigado, Carlão, obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado, até a próxima feira, Agroteins. Pois é, gente, é isso aí, Carlão na Exposebu daqui a pouco e também, logo na semana seguinte, nós estamos na Agroteins, depois Agrobrasília, depois Luiz Eduardo Magalhães, tudo isso com apoio aqui do nosso Bradesco. Um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente, fui! Programa Fala, Carlão, oferecimento Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. E aí